Então o segredo não é você limpar o sangue. Então essa ilusão que você tem de que se a sua açúcar no sangue estiver controlado, está tudo bem, não é verdade. O foco não é glicose. Que a batata comum tem um índice glicêmico quase igual a açúcar. Ela vai virar açúcar no corpo rápido. Enquanto que a batata doce não. Quem é que tem mais índice glicêmico? É uma banana? É um snicker? É uma colher de açúcar? Ou é uma fatia de pão integral? Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho açúcar demais no sangue e eu injeto insulina nesse paciente e ele pega esse açúcar que está no sangue, que está prejudicando, e empurra para dentro da célula, você sabe aquele lixo que você joga para debaixo do tapete? Você acha que se jogar o lixo para debaixo do tapete vai resolver o problema? Claro que não. Você pode até esconder o lixo debaixo do tapete, mas você não fez higiene na sua casa. Então, se eu pego o açúcar, que é veneno, principalmente em excesso, e empurro ele para dentro da célula, que é o tecido, que é a região nobre, você acha que eu estou fazendo algum favor para a célula? Não. Eu estou limpando o sangue. Eu estou limpando o sangue. Aí eu posso tirar o exame e falar assim, ah, a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então, o segredo não é você limpar o sangue. Então, o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. E para você não acumular açúcar dentro da célula, você não pode comer açúcar, nem carboidrato. Todo carboidrato, o sonho dele é virar glicose. Então, se eu como uma farinha, se eu como uma massa, eventualmente isso vai virar açúcar. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. É uma nutrição adequada. A meta do tratamento de diabetes é normalizar o açúcar no sangue, ponto final? Não, não é normalizar o açúcar no sangue. Isso é um erro. A minha glicemia está normal. Isso não quer dizer nada. Os cinco estudos que eu citei para vocês aqui, principalmente o Accor e o Vest, eles mostraram o seguinte, que aqueles pacientes que tinham o açúcar mais controlado do sangue, foram os que tiveram mais eventos clínicos, mais infarto, mais acidente do astral cerebral e mais morte. Então, essa ilusão de que você tem, de que se a sua açúcar no sangue estiver controlado, está tudo bem, não é verdade. O foco não é a glicose. Não é a glicemia. A glicose no sangue chama glicemia. Não é a glicemia. O foco é a resistência insulínica. Eu quero saber o seguinte, quanto que você tem de insulina em jejum? Essa é a pergunta que vale o olho. Se você tiver uma insulina menos de cinco, eu sei que você vai viver muitos anos com saúde. Se você tem uma insulina de 23, que é o limite superior do laboratório, você é uma pessoa doente. Você pode não manifestar sintoma hoje, mas você por dentro está doente já. Já está doente, mesmo sem sintoma. Vamos em frente. Aqui está o índice glicêmico, você vê. A glicose é 100, a batata assada é 93, o abacaxi é 66, a banana é 54. Olha que bonito. A batata doce, apesar de ter o nome doce, é muito mais saudável do que a batata comum. Que a batata comum tem um índice glicêmico quase igual a açúcar. Ela vai virar açúcar no corpo rápido. Enquanto que a batata doce, não. É 54, é um índice glicêmico baixo. A laranja é 44, a maçã é 38. O leite, desse ponto de vista aí, é bom. Mas o leite tem outros problemas que nós vamos discutir no futuro. Mas do ponto de vista de índice glicêmico, é bom. Certo? Então, eu tenho aqui um teste para você de prova. Colocar em ordem decrescente de índice glicêmico. Quem é que tem mais índice glicêmico? É uma banana? É um snicker? É uma colher de açúcar? Ou é uma fatia de pão integral? Quem que tem mais índice glicêmico? Uma banana? Quanto maior o índice glicêmico, pior. É uma banana? É um snicker? É uma colher de sopa de açúcar? Ou é uma fatia de pão integral? Por incrível que pareça, eu sei que vai surpreender você, a fatia de pão integral tem mais açúcar do que a própria açúcar. Essa fatia de pão integral que você vai comer, ela vai se transformar, vai ser um carboidrato que vai gerar mais glicose do que a própria açúcar. Ou seja, traduzindo isso para você no dia a dia, uma fatia de pão integral faz mais mal para um diabético do que uma colher de açúcar. Não é surpreendente isso para você? É. Então, se eu estou tratando o diabético, eu tenho que tirar dele o pão, eu tenho que tirar dele a massa, o macarrão, o que for. Porque isso aí vai causar mais problema ainda e vai aumentar a resistência à insulina que não vai curar o diabético. Pelo contrário, vai piorar. É importante você ter esse conhecimento. Olha lá, o índice glicêmico da banana é 54. O índice glicêmico do SNIC é 55. O índice glicêmico de uma colher de açúcar é 68. O índice glicêmico de uma fatia de pão integral é 71. Olha que coisa impressionante. A pessoa pensa que se você comer pão... Ah, não posso comer açúcar. Mas você está comendo pão. E aí é pão integral, aí mesmo assim não interessa. Certo? Valeu? É, isso aí. Muito bem. Agora, olha que interessante. Quando você toma insulina, o que você faz? Você pega o açúcar que está no sangue e joga esse açúcar para dentro da célula. Verdade? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você acha que é mais nobre? O que está no vaso ou o que está dentro da célula? Onde é que está a nobreza? Quem é mais nobre? O interior de uma célula ou o interior de um vaso? Você vai dizer, olha, o interior de uma célula, porque lá está a mitocôndria, lá está o núcleo, lá está o DNA. Tudo que é importante está lá dentro. Pois é, raciocina comigo. Se o meu tratamento de diabetes é pegar o diabetes, é pegar o açúcar que está no sangue e jogar lá para dentro da célula, você não acha que eu estou pegando a sujeira e jogando para debaixo do tapete? Pensa nisso. Se você achava que não, a glicemia está normal. Mas se a glicemia está normal porque eu peguei o açúcar e empurrei ele para dentro da célula, eu estou tratando o exame, eu não estou tratando o paciente. Ah, o senhor está muito bem porque a sua glicemia está normal. Nós pegamos o seu açúcar e mandamos ele para dentro da célula, que é onde está a nobreza. Começou a entender? Então, o tratamento de diabetes está todo errado nesse aspecto. Porque esses pacientes que andam com a glicemia até controlada, se você acompanhar eles no final da vida, eles terminam em hemodiálise, eles terminam em amputação, eles têm acidente vascular cerebral, eles têm infarto miocárdio. Eles são predispostos a câncer porque eles têm açúcar de margem dentro da célula. O segredo não é pegar o açúcar e empurrar ele para dentro da célula. O segredo é diminuir a ingestão de carboidratos. Porque se eu não ingiro carboidrato, eu não vou ter açúcar no sangue. Porque o carboidrato que eu ingiro, ele vira açúcar no sangue. O que lhe parece? Hein? É, tem que pensar melhor, né? É isso aí. Outra coisa importante é esse... Ah, eu gosto daquela carne tostadinha. Se o churrasqueiro não sabe fazer churrasco, é melhor você não comer a carne. Porque se ele deixar a carne queimar, isso aí é maillard que chama. Isso aí causa câncer de colo retal. Quanto mais maillard você comer, quanto mais casquinha tostadinha você comer, mais problema você vai ter de saúde. Porque isso aí é um produto final de irrigação avançada. Isso é veneno. Você não pode comer uma batata dessa. Você não pode comer uma carne queimada de tostadinha. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível. Porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansi em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí. 1 a 10. Dado? Também.